Fala pessoal da let's play games aqui é o Lucas Pagani e olha só jovens eu tenho uma dica de jogo muito massa para vocês É o Trove, é um game que faz tempinho já que tem na Steam, pelo menos que eu tenha visto, faz tempinho, talvez deve ter o que? Uns 2, 3 meses na Steam E ele é free to play, e por que eu tô falando dele aqui? Porque ele é um MMORPG, tá ligado? É como todo MMORPG, ah tipo, sei lá, não vem nenhum na cabeça Ah, sei lá, tipo World of Warcraft, tipo, Pera, né? Só que, esse jogo tem uma diferença um pouquinho grande Por que? O gráfico dele é tipo Minecraft, assim, ele é meio, aquele gráfico de cubo, tá ligado? Pois é, ele tem esse gráfico de cubo, e além disso, ele tem crafting também, sim, ele é o primeiro MMORPG que tem crafting É muito esquisito, é, mas é massa, pra cacete, mano, sério mesmo E aí ele tem classes lá, tem habilidades, o multiplayer é foda demais, mano E eu tô jogando ele, eu vou começar a fazer, eu vou tentar começar, vou tentar postar algum vídeo de gameplay dele Mais pra frente, mas eu recomendo muito ele, é massa pra caramba mesmo Então aí, pra quem quiser aí, tem uma dica boa de jogo, que é o Troll Não é um jogo daqueles que você fala assim, nossa, que incrível, cara Mas é legal, véi, é massa pra caralho E tipo assim, tu entra no reino, tá ligado? Aí tu passa pelo teste, aí tu mata o bicho lá Vai pra cidade principal Aí na cidade principal tu entra num portal, tá ligado? Aí o portal, ele entra numa floresta assim E aí tem umas... Umas casas, que o cara vai montando as casas, mano É massa demais, meu Deus Sério, é muito foda As classes que tem no game é... Cavaleiro Que utiliza sempre ataques corpo a corpo, né? Tá ligado? Gunslinger Trickster Dracolite Neoninja Bárbaro Ice Sage Shadow Hunter Capitão Pirata Tomb Raider E Boomeranguer São as classes que tem no game, cara Sério, vale... Quem gosta de MMORPG e gosta tipo de Minecraft, um turn, esses bagulho assim Vale a pena pegar esse jogo, testar pelo menos Pra ver como é que é Não é muito grande o jogo, deve ser, eu acho que uns 200 MB Pra baixar Fora a atualização e pá Deve dar o que? Uns 300 MB pra você baixar Então, vale muito a pena Essa é a dica que eu estou dando Outra coisa também que tem Aquelas loucuras que deram a Steam no meio da semana, tá ligado? Tem dois jogos de promoção, velho É o Crusaders Kings 2 Eu não peguei Mas é uma dica que eu estou dando Porque ele tem promoção lá, tá por 13,99 Gunslinger Você pode ver agora Uma invasão muslima Surgeando sobre suas terras Você pode acertar com seus neighbors Para assistência, mas Alas, seu personagem Ferventemente acredita em si Possessado pelo devil Bem, isso tem feito Forgando alianças Bem, um pouco de um desafio E o Gothic Arcania Que também está em promoção por 16,99 Bom, galera Esse foi o Dicas Esse Dicas que eu fiz Especial Sobre o Throne Que é um jogo que eu comecei a jogar E é viciante pra caralho Então quem quiser jogar aí É nós Falou então Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Compartilhe show É isso aí então galera Falou Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti